O seu restaurante, sua lanchonete, sua padaria já tem site? Você tem um Instagram do seu estabelecimento, um Facebook? Você sabia que as redes sociais deixou de ser entretenimento e passou a ser ferramenta de negócio? Eu sou a Mara Vale, sou consultora de alimentos, estamos aqui na nossa série Falando com o Dono, onde eu dou dicas para você melhorar os resultados do seu estabelecimento. E a gente vai falar hoje sim de redes sociais, então vem comigo nesse vídeo. Para o momento em que você está e olha ao seu redor, você com certeza vai encontrar alguém olhando para um celular. Essa é a cena mais comum que nós vemos hoje em dia nas ruas, dentro do supermercado, dentro dos restaurantes, no aeroporto, na rodoviária, no banco, em qualquer lugar que você esteja, tem alguém ou tem muitas pessoas. Se eu for no Google agora e procurar um restaurante na sua região, eu vou encontrar o seu? Eu vou encontrar o seu Instagram e o seu Facebook? Eu vou ver fotos, vou ver vídeos do seu estabelecimento, dos seus pratos e dos seus clientes comentando sobre o seu estabelecimento? Eu tenho que te dar uma boa notícia, uma péssima notícia. Boa notícia é que você pode usar as redes sociais para vender mais. E péssima notícia, se você não usa as redes sociais, você simplesmente não existe. Porque com certeza você tem um celular, com certeza você usa as redes sociais todos os dias. Você olha o seu Instagram, você olha o seu Facebook todos os dias. Pois é, os seus clientes também fazem isso. E por que você não está ali na mira, na visão do seu cliente? Vamos usar as redes sociais para vender mais? Você pode fotografar seus pratos, fotografar os seus clientes saboreando os seus pratos, falar dos seus serviços, falar da qualidade das suas receitas. Você pode usar o Facebook e o Instagram para falar muito de você e vender mais os seus pratos, vender mais a sua ideia, vender mais a experiência no seu estabelecimento. Não perca tempo, use as redes sociais para vender mais, tá? É uma janela, uma maneira de você divulgar o seu trabalho, divulgar o seu negócio. Está todo mundo querendo olhar nessa janela e o seu restaurante não é à vista que as pessoas estão vendo. Então não perca mais tempo. Não use o seu Instagram, o seu Facebook para perder tempo olhando besteira. Use suas redes sociais para vender mais. Se você não sabe como fazer isso, procura um consultor que ele com certeza vai te ajudar a usar as redes sociais para divulgar melhor o seu negócio, o seu estabelecimento e atrair mais clientes. Certo? Os clientes também gostam quando o estabelecimento tem uma rede social, tem um Facebook ou um Instagram. Porque quando eles tiram uma foto no seu estabelecimento, eles marcam o seu estabelecimento. Olha que legal. E aí um colega dele que vê, vai ter interesse de visitar o seu estabelecimento. Você está fazendo propaganda indiretamente através da rede social do seu cliente, atraindo novos clientes. Isso é mágica? Não. Isso é saber usar a rede social com estratégia. Então use a rede social a seu favor. Contrate um consultor para te ajudar nesse sentido. E boas vendas para você. Certo? Bons negócios e muito sucesso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Todo dia tem dicas bacanas aqui para vocês. Já deve ter percebido. Então se inscreve para não perder nenhuma novidade. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Essa série está recheada de coisas boas e você tem que conferir. Até lá.